Vamos dar outra espiadinha em 2007? Agora é a vez da cineasta Laís Wodanski nos contar como foi o ano. Meu caro amigo Paulo Tram, tenho sentido muito a sua falta. Não só de te ver nos palcos, mas também de te encontrar nas filas dos cinemas, dos teatros. Você sempre foi um incentivador da nossa vanguarda cultural. Se me permite, quero mandar notícias frescas da nossa terra para você. É que como agora apareceu um portador, resolvi escrever essa carta. Estava aqui lembrando de momentos marcantes que aconteceram na área cultural este ano. Se lembra, o ano começou com a volta dos mutantes. Foi lindo, Azalea Dunca assumiu o lugar da eterna Ritali e arrasou. Sorte das 50 mil pessoas que foram ver esse show na festa de aniversário de São Paulo. Agora, de tirar o fôlego, foi ouvir a Elza Soares cantando o hino nacional na abertura do PAN. E que abertura do PAN! Que orgulho que eu tive ao ver tanta criatividade no gramado do Maracanã. Nossos craques da arte bateram um bolão. E quem também estava lá é a cantora CELF. A nova revelação da MPB, com essa voz de derreper o coração da gente. E seguindo a cena do músico brasileiro, ela já está conquistando o mundo. Por acaso você assistiu O Cheiro do Ralo, com o Celton Melo? Esse filme tem um humor ácido que lembra muito o seu. O Celton estraçalha. Tão jovem e já é um mestre. O London Mestre, outro filme que me emocionou muito, é o jogo de cena do Eduardo Coutinho. O Coutinho é para o cinema o que você é para o teatro. O nosso maior mestre. E principalmente o ator hoje, tenta mostrar a lágrima. Nesse filme ele brinca com a arte do ator de tal forma que o público fique em dúvida. Se é um filme de ficção ou um documentário. Ele é muito bacana comigo. Fiquei muito feliz quando soube que o filme O Ano que os meus pais saíram de férias, do tal hambúrguer, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar. Aliás, foi neste filme que você fez um dos seus últimos trabalhos no cinema. Quem sabe você não vai parar no Oscar no ano que vem. O que você é hoje? Paulo, os pontos de cultura que o MINK está espalhando pelo Brasil são uma das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos tempos. A inclusão social através da cultura é o caminho para a gente mudar esse país. Falando em cultura popular, você notou que o circo brasileiro voltou com tudo? O Circo Roda Brasil organizou em São Paulo um grande encontro de circos que reuniu mais de 30 grupos e 200 artistas para um público gigantesco com preços populares. Foi lindo! A troca com o mundo é sempre muito rica. A festa literária de Paraty foi um bom exemplo disso. Eram grandes estrelas da literatura mundial. Um desfile de vencedores do Nobel de literatura conversando, debatendo, lendo trechos inéditos de livros que ainda não foram publicados. Agora, Paulo, você sabe mais que ninguém que é no underground que estão os mais ousados e apaixonados artistas. É aí, longe dos flechas e das celebridades, que surge o novo e nasce o futuro. Você sempre ensinou que a arte é um ofício de muito estudo e dedicação, mas que também temos que correr riscos. Não foi à toa que a tua despedida mais emocionante aconteceu no Pobre Teatral Alternativo de São Paulo, a Praça Roosevelt. Você escolheu nos deixar justamente quando todos os artistas estavam reunidos na Maratona Satirianas em sua homenagem. Seus colegas da última peça, o Avarento, também estavam lá e também soltaram balões brancos em sua despedida. Paulo, todos nós estamos aqui de passagem e depois voltamos a ser pontinhos brilhando no céu. Mas alguns de nós se tornam estrelas gigantes. É o seu caso. A sua luz vai estar sempre com a gente, artistas brasileiros, iluminando o nosso caminho. Muito obrigada. Um grande beijo. Laís Ao autor, recomenda não chorar. Eu estou muito durante a última carta, mas é difícil. É difícil.